Deixa eu só te falar uma coisa, que eu te amo muito, você é como uma filha, perdão, eu aposto com muito carinho, nós temos um líder, eu, a Vanessa, todos aqui, um líder político, que é o nosso prefeito hoje, e ele já passou por tanta luta, tanta luta, tanta luta, e ele não apanhou só em rede social não, apanhou de Fantástico, Rede Globo, Record, Bandeirantes, SBT, só que tem um segredo, quanto mais ele apanha, mais ele cresce, quanto mais ele apanha, mais ele é abençoado, quero dizer algo para você, vai vir um tempo de crescimento sem limite, porque aquilo que Deus tem para a tua vida, nada e nem ninguém, com o maior patamar eclesiástico, não vai tirar, continue nessa ousadia, continue com essa intempidez que Deus te deu, continue com essa coragem que Deus te deu, porque tem vida sendo transformadas e resgatadas, através do seu ministério e da sua chamada, você é uma árvore frutífera, e pode jogar pedra na árvore que dá fruto, pode cair um fruto, dois ou três, mas sabe o que vai acontecer? A árvore vai continuar dando fruto. Aleluia! Se for para mim, está ótimo, mas se é para Jesus, aplauda mais forte nessa noite. Glória a Deus! Boa noite! A paz esteja com todos, amém queridos? Quantos estão felizes com Jesus aqui? Para mim estar aqui nessa noite é uma honra, é um prazer muito grande, é um privilégio, e sabe querido, eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas você não chegou aqui por um acaso, sabe? Com Deus não existe por acaso, com Deus não existe coincidência, com Deus não existe propósitos, então a tua vinda aqui hoje é um propósito, você pode olhar para alguém e dizer, Deus marcou um encontro com você? Diga para ele, Deus marcou um encontro com você aqui hoje, e eu quero profetizar sobre as nossas vidas, que da mesma maneira, da mesma forma que nós chegamos aqui, nós não vamos sair daqui hoje. Talvez você entrou aqui caído, mas eu quero profetizar que você vai sair daqui de pé. Talvez você entrou aqui fraco, mas eu quero profetizar que você vai sair daqui forte. Talvez você entrou aqui irmão, passando uma prova tão grande na tua vida, mas eu quero te dizer que hoje Deus vai mudar o cenário da tua história. Quantos acreditam? Eu quero te dizer que, movimenta teu altar de adoração. Eu quero que você esqueça aquele problema por um instante, eu quero que você esqueça aquela circunstância, eu quero que você adora de verdade. Porque irmão, a adoração não é só sobre você cantar uma música que você já sabe, que você já conhece, não. A adoração é sobre uma entrega. A adoração não é igual cantar, porque quando você está preocupado em cantar, você está preocupado em fazer bonito, você está preocupado em agradar o ouvido dos outros. Mas quando você adora, você está dizendo, eu não estou preocupado em fazer bonito. Eu não estou preocupado com o que vamos achar daquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou preocupado em adorar em espírito e em verdade. Porque a minha adoração não é para homens, mas a minha adoração é para Ele. Ele é merecedor da minha adoração. Então olha para alguém que está do seu lado, diga para ele, movimenta teu altar de adoração. Fala para ele, movimenta teu altar de adoração. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando você está lá na cozinha? Está cozinhando alguma coisa? Aí de repente você queima a sua mão. Você leva aquele susto, né? Porque dói. Dói ou não? Quando você é queimado, dói ou não? Mas olha que interessante. Há um fogo do Senhor sobre esse lugar. Só que esse fogo não veio para te queimar e te machucar. Esse fogo veio para nos aquecer aqui hoje. Veio para nos aquecer aqui hoje. Quantos estão queimando de amor por Cristo? Quantos estão queimando de amor por Cristo? Cadê as chamas acesas aqui hoje? Só quem é chama acesa diz assim, ó. Essa chama não se apaga e não se apagará. Suas chamas acesas, essa chama não se apaga e não se apagará. Mais uma vez, mais alto, lá pra melhorar. Vamos! Essa chama não se apaga e não se apaga. Presença, vai de alta aí. Uh! É! Às vezes Satanás, ele se levanta tanto contra a tua vida e você não consegue entender. Às vezes você não consegue entender porque tanto levante do inimigo. Mas sabe o que eu quero dizer pra você? É porque há um propósito sobre a tua vida. Há uma promessa sobre a tua vida. Você não chegou aqui por um acaso. Há chamas acesas aqui neste lugar. Eu quero que você entregue o teu melhor pra ele. Vamos lá, diga assim, ó. É que a saça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou. Que um dia quanto a glória vale mais que mil. É que a... E eu quero queimar, eu quero queimar. Sabe por quê? E tem o fogo nos olhos. Eu não imagina. Declare, vamos! Uh! Meu noivo! Meu noivo esperado. Eu abro. Nós abrimos a nossa casa, pai. Pode entrar. Pode entrar. Oh! Pode morar. Pode morar. Tem o fogo e tem o fogo. Eu não. Eu não. E o meu noivo. E o meu noivo esperado. Suas vozes, vamos lá. Declare bem forte, tira. E tem o fogo. E o meu noivo esperado. 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 Ah, tão lindo, tão lindo. Pode morar. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Porque eu quero te sentir, eu quero Eu quero mais a tua presença sobre nós Assim como em Atos 2, meu Pai Assim como o dia de Pentecostes Eu quero profetizar que todos nós seremos cheios do Espírito Santo Olha pra alguém que tá do teu lado, fala pra ele, adora Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, irmãos Eu prometo, segura um pouquinho Eu prometo que no final do culto eu vou tirar um tempo só pra tirar foto com os irmãos Tá bom? Só que agora eu quero que você esqueça o celular, então para de gravar um pouquinho Eu não tô aqui como artista, eu tô aqui como adoradora Então eu não quero que nesse momento você me grave Eu quero que nesse momento você desconecte do seu celular e se conecte no céu, no céu Não tem como a gente adorar aqui Depois você filma, depois você grava Mas agora eu quero que você movimenta a tua vontade de adoração A não ser que for da mídia, da igreja Aí tudo bem, eu me entendo Mas você que veio pra receber de Deus Eu quero que você faça essa entrega Eu quero que você adora Jesus, Ele quer te encher aqui nessa noite Comece a entregar pra Ele, comece Eu quero que você comece a chamar o céu pra terra neste momento Entrega o teu melhor a Ele, entrega o teu melhor, isso Comece a adorar a Ele de todo teu coração O Senhor quer te renovar nessa noite Oh, é nova luz, é nova luz, vai Queremos mais desse fogo Queremos mais desse fogo Nos enche mais Queremos ser cheios da tua glória Queremos ser cheios Queremos ser cheios Queremos ser cheios Queremos ser cheios Declama mais do teu Espírito Declama mais do teu Espírito Será que você pode levantar a sua mão neste momento? E levante a mão e declare assim, ó E todos foram cheios E todos foram cheios E todos foram cheios Da glória de Deus Levante a mão e diga Da glória E todos foram cheios Diga E todos foram cheios E todos E todos foram cheios Diga Jesus, Ele quer encher você aqui hoje Ele quer encher você aqui hoje Só que, irmão, não tem como Jesus encher aquele que se recusa a ser cheio Não tem como Jesus encher naquele que não quer Jesus está dizendo Começa a se entregar Porque eu só entro aonde tem porta aberta Eu só entro aonde eu vejo porta aberta Eu só entro aonde eu sou bem-vindo Isso, então comece a abrir o seu coração agora Eu quero começar a profetizar Eu quero começar a profetizar A presença do Senhor vai começar a invadir esse lugar Há uma atmosfera espiritual sobre esse lugar Eu quero começar a profetizar E eu vou profetizar E eu quero começar sobre o altar Sabe por quê? Preste bastante atenção os ministros A partir do momento que nós estamos no altar Nós temos a responsabilidade de chamar o céu para a terra Nós temos a responsabilidade de carregar a presença de Deus Então eu quero dizer para vocês aqui Se for para vocês apenas tocarem Eu prefiro que não toquem Eu quero que vocês se entreguem Eu quero que vocês adorem Eu quero que vocês entregam o melhor de vocês Eu quero que vocês fechem os olhos Eu quero que vocês falem em línguas Eu quero que vocês adorem a Ele Porque Jesus falou para mim Que conforme vocês tocarem esse instrumento Deus vai usar vocês como instrumento aqui neste lugar E vidas serão tocadas Vidas serão curadas através de nós E eu quero profetizar aqui neste lugar Vai ter renovo espiritual Deus vai começar a trabalhar aqui neste lugar Eu quero que você profetize Vamos profetizar Eu faço isso como um ato profético Nós vamos abrir os céus neste lugar Isso, comece a declarar Vem que a alma não assumirá Segue as suas mãos para cá Segue as suas mãos para cá Vamos profetizar sobre a tecladista Vamos, vamos sobre ela, diga E a tecladista vai ser cheia E a tecladista Só o teclado E a tecladista Da glória de Deus Como um ato profético E a tecladista Como um ato profético, Deus E a tecladista E a tecladista E a tecladista Teclada mais, mais, mais Eu quero mais Existe mais Existe mais, existe mais E a tecladista Enche Deus, enche E enche mais E enche Deus E enche Deus E enche Deus Levante as suas mãos e diga E a tecladista Levante Ou me remanda Ela já está cheia da glória Mas sobre ela, Deus Teclama mais O teu Espírito Diga E até Vamos lá Vamos lá Isso é profético E o guitarrista Segura só a guitarra agora Por favor Oh E o guitarrista Vamos lá Profetiza e igreja Diga E o guitarrista Oh Meu guitarrista Da glória Da glória Da glória De Deus E o guitarrista Uh Enche-nos O teu Espírito Da glória Da glória É o céu dobrada E o guitarrista Libera mais 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 E o guitarrista Que não seja mais as mãos dele Mas que seja as tuas mãos Espírito Santo Existe mais Derrama mais Mais Ei Derrama mais Derrama mais Derrama mais Sobre ele Sobre ele Sobre ele E o guitarrista Vai ser cheio E o guitarrista Eu quero mais Jesus Mais Mais O teu Espírito Vem 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 Vai ser cheio Vai ser cheio E o guitarrista Da glória Levante a sua mão E profetiza a igreja E o guitarrista E o guitarrista E o guitarrista Ouve o guitarrista E o guitarrista Diga E o guitarrista 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 Da glória E o violonista E o violonista Vamos lá Diga E o violonista está para subir a nova semana é isso mas é demais é isso mas é esse deus o teu espírito 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 é se mais mais e o violonista vai e o violon e o violonista da glória da tua glória nesse lugar e o violonista vai ser oh e o violonista da glória de deus da glória mais forte e o violonista vai ser da glória de deus da glória dele e o violonista vai ser cheio e o violonista vai ser cheio e o violonista vai ser cheio o que que essa menina está fazendo essa menina é meia doida ela não é normal não deixa eu te falar uma coisa a bíblia diz que aquilo que é espiritual se dissene em espírito há uma atmosfera espiritual sobre esse lugar e sabe o que que jesus falou pra mim jesus falou assim vitória o que eu vou fazer nesse lugar vai começar a tocar em vidas aqui hoje sabe o que que deus falou pra mim que essa atmosfera espiritual vai começar a envolver até os naturais aqui hoje oh então como morto profético nós vamos profetizar sobre o baixista e 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 o baixista vai ser cheio E o baixista vai ser cheio Sobre o baixista, Deus E o baixista vai ser cheio Cheio, 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 cheio E o baixista vai ser cheio Na glória, olha Deus falando e trabalhando aqui E o baixista está cheio E o baixista está cheio E o baixista Segura Leva-te as mãos assim, ó E o baixista E o baixista Que não seja mais as mãos dele, pai Mas que seja o teu espírito Libera mais E agora não Declama mais Declama mais Declama mais Diga E o baixista vai ser cheio E o baixista vai ser cheio E o baixista E o baixista vai ser cheio Da glória Levante as mãos E o baixista E quantos carem ser cheios E quantos carem ser cheios E quantos carem ser cheios Da glória de Deus Pega na mão de alguém agora Por favor, pega Pega, pega Pega Olha pra alguém Que tá do teu lado Assim, ó Agora pode vir Bem suave Bem suave Ó Pega na mão de alguém Isso Pode fechar aqui o corredor Pode fechar Pega na mão de alguém Pega na mão de alguém Pega Isso Olha pro teu irmão Fala pra ele Jesus quer te encher nessa noite Fala pra ele Jesus quer te encher nessa noite Mas deixa eu te falar uma coisa Só é cheio aquele que se entrega Deus ele me fez lembrar que agora Lembra de Davi Quando se olhou pra Davi e disse Davi Traz de volta pra Jerusalém Davi A arca da aliança Que foi tirada Que foi arrancada Sabe o que me chamou a atenção? O que me chamou a atenção Não foi a arca que ele carregava O que me chamou a atenção Foi a forma que ele carregava a arca Sabe por que, irmão? Porque tem gente carregando o arca Mas não tem presença Eu vou dizer de novo Tem gente carregando o arca Mas não tá carregando presença Sabe o que Deus tá dizendo pra você? Ah Vitória Mas a arca não é a presença? Não A arca tipifica a presença A arca é uma matéria Só que por que o Senhor escolheu Davi? Porque a forma que Davi carregava a presença Era diferente Porque a presença habitava em Davi Não na arca que ele carregava Olha pra alguém que tá do teu lado Diga E aí Tá carregando o arca Ou tá carregando a presença? Uh Oh, oh Eu tô imaginando a arca aqui A arca tá aqui E Davi? Eu tô imaginando ele carregando assim Sabe por que? Pergunta por que? Porque quem tem presença não consegue ficar parado Quem tem presença reage, irmão Olha pra alguém, olha pra alguém e fala Tem presença aí? Fala pra ele, então começa a reagir, vai Fala pra ele, começa a reagir, vai Começa a reagir, vai Porque Deus vai começar a atrapalhar Reage, 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 e a igreja vai ser cheia E a igreja Agora E a igreja, e a igreja Eu vou profetizar Eu quero tocar bateria Posso? Posso tocar junto com ele? Posso? Sabe por que? Porque Deus falou pra mim que como um ato profético Conforme eu tocar bateria Junto com o baterista A igreja vai ser cheia ao som da bateria aqui hoje Jesus falou pra mim Ao som da bateria Eu vou começar a encher alguém aqui hoje Pega na mão do teu irmão e fala pra ele A partir de agora É proibido ficar parado É proibido ficar parado Fala pra ele Você vai pular Você vai falar línguas estranhas Você vai dar lugar Mas Jesus vai começar a encher aqui hoje Ele vai começar a encher aqui hoje Vamos lá Pega na mão do teu irmão Pega na mão do teu irmão Diga assim E a igreja vai ser cheia E a igreja vai ser cheia E a igreja vai ser cheia Pega na mão do teu irmão Pega na mão do teu irmão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a igreja vai ser, e a igreja, e a igreja, e a igreja, recebe, recebe, é novo, 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 é E a minha casa vai ser cheia Profetiza sobre a tua casa Diga Mais alto, mais alto, mais alto E a minha A minha casa vai ser cheia A minha casa vai ser cheia Sobe a família Nas palmas assim, 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 assim E a minha A minha família E a minha família E a minha família vai ser cheia A glória Não vai ter destruição naquela família E a minha família Sobe o teu trabalho Sobe aquela empresa, assim, ó E o meu trabalho Agora, Senhor Em Buda das Artes Vai ser cheio Em Buda das Artes Em Buda das Artes Vai ser cheio Da glória O mais alto que você puder Diga Em Buda das Artes Sobe essa cidade Sobe o nosso estado agora, Senhor São Paulo Vai ser cheio São Paulo Mais uma vez Mais uma vez Diga Só Agora eu quero que você tire O pé do chão, Senhor Diga, Senhor E o Brasil Vai ser cheio E o Brasil 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 Mas a igreja será arrebatada Levante a mandiga Mais a igreja Deixa Deus te usar a matéria Mais a igreja Acontecer Mais uma vez Diga Mais a igreja E o Brasil Ah, agora, Senhor E todos foram cheios E todos foram cheios Uh! Ei! Jesus está aqui neste lugar Será que você pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus? Diga aleluia Gente, isso aqui tá lindo demais, tá lindo demais Vamos registrar esse momento, vamos? Eu quero que você pegue teu celular agora, pega ele aí Liga a lanterna dele, só quem é luz do mundo Levanta ele lá em cima, assim, ó Mas eu quero que vocês fechem aqui o corredor, fecha o corredor aqui, ó Isso, fecha o corredor Levanta lá em cima, será que tem como apagar as luzes? Tem, só deixa os, como chama? Parled, só deixa os parleds ligados, isso Olha que coisa linda Tem gente que ainda não pegou o celular, tem que ser todo mundo Quanto mais celulares levantados, mais lindo fica Isso Esse vídeo vai lá pro meu Instagram, hein Então tem que ser top, tem que ser lindo Isso Levantou? Agora, bem tranquila a banda por enquanto, eu quero ouvir todo mundo assim, ó E todos Dá pra fazer melhor, mais alto, mais lindo, vai E todos Só quem tá cheio, é E todos E todos Isso é impudasantes, meu povo Vamos lá, vamos, assim, ó E todos Segura, segura Só quem tá cheio, faz barulho Aleluia Glória a Deus Aplauda ele aí Te adoramos, Jesus Toda honra e toda glória é pra ti Aleluia Glória a Deus Quem tá sentindo Jesus aqui nesse lugar? Eita glória Que povo abençoado Uh Jesus tá aqui Olha pra alguém e fala pra ele Jesus tá aqui Oh, Jesus Deus é maravilhoso demais Glória a Deus Alguém aí tá com fome e com sede da palavra de Deus? Amém Então, por favor Sem mais delongas Eu te convido agora a pegar sua Bíblia É, Jesus Glória a Deus Eu quero que você abra sua Bíblia comigo Livro de Gênesis no seu capítulo 13, por favor Gênesis 13 Aleluia A partir do seu verso de número 9, por favor Glória a Jesus Conforme a igreja for encontrando Eu quero que Nesse momento Eu quero externar toda a minha gratidão Sabe, eu quero dizer que é muito bom estar aqui nesse lugar Ou melhor Coloca o 11 pra mim Vamos ler o 11, queridos O 11 Tá Conforme você for encontrando Não poderia eu Deixar de agradecer Não poderia faltar com Os padrões éticos Deixar de agradecer Primeiramente a Deus Porque se eu estou aqui nessa noite É a prover ele Ele permitiu A nossa Chegada Então eu agradeço muito a ele Confesso aos irmãos Estamos um pouco cansados Fisicamente Estamos vindo aí De uma demanda de agendas muito grande Inclusive ontem Estivemos ministrando Em uma vigília Chegamos Era 5 da manhã Eu fui dormir Era 6 e meia da manhã E eu quero dizer pra vocês Que até que o Senhor tem nos ajudado Até que o Senhor tem nos sustentado Eu glorifico muito ao Senhor Por esse momento aqui Então eu quero externar a ele Toda honra Toda glória E todo louvor Ele é merecedor Amém Como viemos Irmão A gente veio do Espírito Santo Do Espírito Santo A gente foi pra Brasília Aí pensa Calorão que só Chegou aqui Quem disse que eu tenho roupa pra esse evento? Pra esse frio É irmãos E aí A gente foi atrás de roupa Mas não conseguimos O Uber não Tava indo lá no hotel Tava recusando o tempo inteiro Mas graças a Deus Eu já tô com calor aqui Amém Glória a Deus Deus é maravilhoso Então eu quero agradecer a Deus Porque Ele sempre provê E também quero deixar a minha gratidão Pela vida dessa família Desse povo Espaço ICB É muito bom estar aqui Mais uma vez Eu agradeço muito a Deus Pela vida do querido pastor Alexandre E pela pastora Viviane É tão bom estar aqui De verdade Vocês sabem que aqui eu me sinto em casa Eu fico muito honrada Eu fico muito feliz Vocês são uma benção Esse ministério é uma benção Essa equipe é uma benção Me sinto muito bem Em estar aqui Sabe Eu quero dizer que vocês já moram no nosso coração E não pagam aluguel Que Deus continue abençoando vocês E essa obra Em nome de Jesus Conte sempre conosco Tá Isso aqui tá lindo demais Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez Fez o que? Eu acho que um ano, né? Um ano, dois anos? Um ano Por aí Da última vez que nós estivemos aqui Foi algo lindo que Deus fez E retornar aqui é muito especial pra mim Então eu quero agradecer a todos os irmãos aqui Do Espaço ICB Que Deus possa abençoar a todos vocês Eu quero que você aplauda o Senhor Pela vida do pastor Alexandre Pela vida da pastora Viviane E por todos aqui do Espaço ICB Aleluia Deus abençoe Tá Muito obrigado por tudo Pela confiabilidade Tá É sempre uma honra estar aqui com vocês Amém Também quero deixar a minha gratidão, gente A esse casal que nós aprendemos a amar demais também Né Eu fico muito, muito, muito feliz Porque Essa história Tudo isso Porque se eu estou aqui Hoje é porque Deus ele Ele é extraordinário E eu vi esse testemunho De que o pastor Marcos Estava numa situação difícil Num momento difícil Sem conseguir dormir E ele assistiu os vídeos E de uma forma Deus falava com ele Isso é muito gratificante Porque É como se eu fosse um incentivo Pra continuar todos os dias Ouvir testemunhos Ver os frutos De tudo que Deus tem feito E eu quero deixar aqui Todo o meu carinho Por essa família Quero agradecer a Deus Pela sua vida Pastor Marcos Pastora Will de Neia Que Deus possa abençoar vocês De verdade Eu amo a vida de vocês, tá Muito obrigado por tudo Só tenho que agradecer a Deus Pela vida de vocês De verdade Conte sempre conosco também É uma honra É uma alegria Muito grande Estar aqui com vocês Amém É um prazer Que Deus possa abençoá-los Em nome de Jesus Será que você também Pode aplaudir o Senhor Pela vida deles? Vocês são bênção? Obrigado por tudo Também está ali Pastor Val Ele que está sempre ali Dando toda assistência Muito obrigado Pela sua vida querida Em nome de Jesus Vocês são bênção É uma equipe Uma equipe abençoada Sempre aí disposta Sempre indo pra frente Indo junto Eu quero agradecer a Deus Demais pela vida de vocês Amém? Que Deus vos abençoe Em nome de Jesus Também quero agradecer As autoridades constituídas Vereador que está aqui O vereador Eduardo Deus abençoe Muito obrigado Pela tua presença Todas as autoridades constituídas Em nome de Jesus Amém? Também quero externar aqui A todos os pastores presentes Líderes espirituais Que estão aqui hoje Amém? Que Deus possa abençoar vocês Em nome de Jesus Amém queridos? Também gente Eu não posso deixar de Agradecer a Deus Também pela minha família Né? Porque Se eu estou aqui nessa noite É porque eu tenho duas bases A minha primeira base É o Senhor Porque se eu estou aqui É por Ele Toda honra E toda glória É pra Ele Mas também se eu estou aqui É porque eu tenho uma família Tenho meu pai Tenho a minha mãe Uma família sacerdotal Eu sou muito grata A Deus pela minha família Está ali o meu pai O apóstolo Wagner Amém? Você pode dar um glória A Deus pela vida dele Aplauda Jesus Isso Amém? O meu pai Que Deus possa abençoar A vida do meu pai A vida da minha mãe Também Irmão Por ela Ela até estaria aqui Nessa noite Mas Eu vou te falar uma coisa Crente que é crente Ele não faz filha Ele faz tribo Entendeu? Então lá dentro de casa Tem uma tribo Só mulher Tudo baixinho Brava Coitado do meu pai Né? Bendito ele Entre as mulheres Então agradeço muito A Deus Pela minha família Minha mãe Que não está aqui Mas ela está lá Orando Intercedendo Pelas nossas vidas Em nome de Jesus Amém? Também quero deixar A minha gratidão A ele O Gustavo Que está aqui conosco Também Que Deus abençoe Sua vida Ele que faz parte Ali De toda assessoria Das agendas Amém? Quem acompanha a Vitória Nas redes sociais Dá um glória a Deus Amém? Aí ó Que benção Também Ele quem faz ali Toda a produção Né? É assessora É produtora É editor É de todo em pouco É vombril Amém? Então eu quero agradecer Demais Deus abençoe O Gustavo Sempre com trabalho De excelência Amém? Que Deus abençoe Em nome de Jesus E a toda a igreja Que está aqui Neste lugar Aos demais irmãos Amém? Olha para alguém Que está do teu lado Olha para alguém Que está do teu lado Fala para ele Deus abençoe você Porque você Porque você poderia estar Em qualquer outro lugar Mas hoje você está aqui Para adorar a ele Amém? Então que Deus abençoe Cada um de vocês Em nome do Senhor Jesus Amém queridos? Glória a Deus Então pegue a sua Bíblia Vixe, vai cair tudo Pegue a sua Bíblia Gênesis Capítulo 13 Verso de número 11 Quem encontrou Diz Amém Amém Quem não encontrou Diga misericórdia Aleluia A palavra de Deus Vai dizendo assim Olha Então Ló Escolheu para si Toda a campina Do Jordão E partiu Ló Para o Oriente E apartaram-se Um do outro Amém? Vamos ler toda a igreja juntos Em nome de Jesus No 3 Eu conto 1 Eu conto 2 E eu conto 3 Vamos lá Então Ló Amém? É o suficiente Amado Pode fechar sua Bíblia Coloque ela aí Sobre o teu assento Ainda de pé Você que estiver sentado Se puder ficar de pé Só um instante Para a gente fazer Uma breve oração Amém? Jesus Muito obrigado Pai Por esse momento Na tua presença Eu quero te agradecer E te glorificar Pai Porque se eu estou aqui Nessa noite É por tua presença Eu te glorifico Pai Fale conosco Aqui nesse lugar E que seja feito O teu querer E a tua vontade Em nome De Jesus Amém? Pode se assentar Pode se assentar querido Aleluia Agora se você puder Desocupa sua mão E aplauda o Senhor Mais uma vez Aleluia Glória a Deus Amém? Amém? Amém Você pode ter certeza Que a tua caminhada Será muito melhor Hoje eu quero falar um pouquinho Sobre ponto de vista Eu quero falar um pouquinho Sobre visão Diga visão Olha pra alguém Diga O segredo Do teu sucesso Tá no teu ponto de vista Feche bastante atenção No que eu vou dizer hoje Quando o Senhor Ele falou comigo Através dessa palavra Eu tava passando Por um momento Da minha vida Que eu vou dizer pra você Que não foi Um momento Fácil Quantos aqui Já passaram Por momentos difíceis Deixa eu ver Todos nós já passamos Por um momento difícil Talvez você tá olhando Pra mim Tá dizendo Ai, mas a Vitória Só tem 17 anos E ela já passou Por algum momento difícil Sim, queridos Se a banda puder permanecer Dá lugar, gente Vocês vão me ajudar muito Já quero até agradecer A banda, tá? Que Deus abençoe vocês Vocês são top Vocês são benção demais Viu? Em nome de Jesus Tá? Então, queridos Nesse momento difícil Talvez você deve Tá se perguntando Qual é um dos momentos Difíceis da sua vida Vitória? E eu acho que São as renúncias Que a gente faz Pra viver O propósito Eu acho que um dos momentos Mais difíceis Que eu já passei Foi porque eu tive Que escolher Se eu quero viver O propósito Eu preciso abrir mão De algumas coisas Se eu quero viver Aquilo que Deus tem Pra minha vida Eu preciso abrir mão De algumas coisas Se eu não entender Que eu tenho que Abrir mão Daquilo que é essencial É porque eu não tô apto Pra viver o extraordinário Olha pra alguém Que tá do teu lado Diga pra ele Se você não entender Que às vezes É necessário Abrir mão De algumas coisas Diga pra ele É porque Você ainda não entendeu Você ainda não tá pronto Você ainda não tá preparado Pra viver o extraordinário De Deus A gente tem que entender Uma coisa Se eu quero chegar Em algum lugar Eu posso chegar? Posso Mas toda vez Que eu dou um passo Pra frente Automaticamente Pastor Alexandre Alguma coisa Tem que ficar pra trás Automaticamente Se eu quero viver O novo Eu tenho que deixar Pra trás o velho Sabe qual é o problema? É porque tem gente Querendo tanto Viver o novo Mas não tá desapegando Do velho Tem gente Que quer viver O extraordinário Mas ainda não Saiu do ordinário Tem gente Que quer viver Como uma águia Mas ainda tem Visão de galinha Posso falar? A águia Ela tem visão Ela não enxerga Só agora Ela enxerga Lá na frente Mas a galinha Ela olha pra baixo E ela cisca Pra trás Agora olha pra alguém Que tá do teu lado Diga Aonde você quer chegar Depende da tua visão Quando eu olho agora Pra Bíblia Sagrada Eu tô entendendo Que Deus ali vai fazer Uma promessa tão linda Mas tão linda Pra Abrão Vamos falar um pouquinho Do capítulo 12 Abrão ainda se chamava Abrão O Senhor ele vai olhar Pra Abrão E vai dizer Abrão Sai da tua terra Sai da tua parentela E vai pro lugar Que eu te mostrarei E ali Eu te abençoarei E abençoarei Todas as famílias Daquela terra Amém? Então ó Vamos lá Vou dizer de novo Abraão Sai da tua E da tua De novo Abraão Sai da tua E da tua E vai pro lugar Que eu Te mostrar Sabe o que que é interessante? É porque o Senhor Ele tá propondo Um desafio pro Abraão Vitória Por quê? Deixa eu te falar uma coisa Eu vou te mandar Uma mensagem No teu WhatsApp Eu vou falar Fulano Eu vou te mandar agora A localização Da minha casa E você vem aqui Pra gente tomar um café Você clica na localização Você vai chegar Na porta de casa Não, não é? Porque o GPS Vai te dar uma direita Agora fala pra mim Quando você Vai pra um lugar Que Deus ainda não te mostrou O Senhor tá dizendo Abraão Vai pro lugar Que eu te Ele sabia Pra onde ele ia Pra onde ele ia É por isso que Às vezes Deus não fala O que ele vai fazer Ele te deixa ansioso Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque Deus tá dizendo Se você confia em mim Você não quer saber O que eu vou fazer Você vai confiar Se você confia em mim Você não quer saber O que eu vou usar Pra fazer esse trabalho Você não quer saber O que será necessário Não, não, não Você vai dizer Deus Se o Senhor falou Eu confio em Ti Se o Senhor falou Eu confio em Ti Por quê? Porque eu sei Que a Tua vontade Ela é boa Perfeita E agradável Olha pra alguém Que tá do teu lado Fala e aí Vai confiar ou não? Abraão Abraão Sai da Tua terra E da Tua E vai pro lugar Que eu te mostrei Ali eu vou te abençoar Ali eu vou abençoar Tua descendência Abraão vai Só que você sabe Qual é uma coisa Que eu não entendi Pergunta o quê? Pergunta o quê? É porque a Bíblia vai dizer Que o Senhor Ele vai fazer uma promessa O Senhor vai fazer uma? O Senhor vai fazer uma? Agora coloca pra mim O verso de número primeiro Do capítulo 13 No capítulo 12 O Senhor vai fazer uma promessa Sai da Tua terra Da Tua parentela Vai pro lugar Que eu te mostrei Aí quando chega No capítulo 13 A Bíblia diz assim Subiu, pois Abraão Do Egito Para o lado Do sul Ele e sua mulher E tudo o que tinha E Ló Foi com ele Quem foi com ele? Agora coloca Doze verso 1 Doze 1 Doze 1 Vamos lá Vamos ler o 1 agora Do capítulo 12 Ora O Senhor disse a Abraão Sai-te da Tua terra Sai-te da Tua Agora põe Treze verso 1 Por favor Treze 1 Treze 1 Agora no treze 1 Tá dizendo Que quem foi com ele? Ló Ló era o que de Abraão? Alguém sabe? Sobrinho Olha pra alguém Pega ele Fala Você sabe por quê? Talvez você não viveu Essa promessa ainda Pessoas erradas No teu caminho Você não me entendeu Pessoas erradas No teu caminho Irmão Você tem que entender Uma coisa A nossa vida Ela é o seguinte Tem pessoas que vêm Tem pessoas que vão É normal Mas uma coisa Que a gente precisa entender É Quando eu tô apegado No propósito de Deus Eu não me apego Em pessoas Eu me apego No Propósito Por quê? Porque quando Deus Tira alguém da tua vida Aí você vai olhar E falar assim Ah Fui eu que pedi Em oração Pra Deus me livrar De todo mal Eu vou falar Posso falar? Olha pra alguém Que tá do teu lado E fala pra ele Não, adianta chorar Fala pra ele Sabe por quê? Porque Deus Vai fazer um limpa Quem for pra ficar Ele vai deixar Mas quem for pra sair Ele vai começar A tirar hoje Quando pessoas erradas Estão com você Ela atrapalha O teu propósito Olha pra alguém Diga Quando pessoa errada Está com você Ela atrapalha O teu propósito Sabe por quê? Porque o teu propósito É um Mas o propósito Da pessoa é outro Vem cá Pastor Alexandre Por gentileza Vou dar um exemplo Pra você Segura na minha mão Eu tenho um propósito Certo? Eu tenho um propósito E o pastor Alexandre Também tem um propósito Quando a gente Está na mesma visão No mesmo propósito Se eu for pra cá Ele vai pra cá Se eu for pra lá Ele vai pra Mas e quando a gente Não está? Vai pra lá Eu vou conseguir viver Eu vou conseguir viver Eu vou conseguir viver O meu propósito Você vai conseguir viver O seu propósito Não Se eu não tiver Na mesma visão Que ele Ele vai pra um lado E eu vou pro A gente vai conseguir? Vai ou não? Vai ou não? Não É por isso que às vezes A melhor coisa que você pode fazer É deixar ir Deixa aí Sabe por quê? Porque se não tiver Na mesma visão que você Ele atrapalha a tua caminhada Ele não vai caminhar com você Você pode até tentar Mas não vai conseguir Tem gente que não está vivendo o propósito Porque ainda está segurando a mão De quem não está lá No propósito com você Ainda está segurando a mão De quem você tem que deixar ir Olha pra alguém que está do teu lado Diga pra ele Pessoas erradas Atrapalha o teu propósito Fala pra ele Então faz o seguinte Solta a mão Deixa aí Vai viver o teu propósito Fala pra ele Sabe por quê? Fala pra ele Sabe por quê? Porque só vive o propósito Aquele que sabe Deixar Aquele que não soma com você Deixa Porque senão vai te atrapalhar Agora se está na mesma visão Vai comigo Se não está Que é em direção diferente Olha pra alguém Diga pra ele Se for de Deus Vai viver o propósito com você Diga Mas se não for Solta Deixa aí Sabe por quê? Porque o teu propósito É tão grande Mas tão grande Que talvez Tem pessoas que não vai conseguir viver lá É por isso que Deus tira a pessoa Irmão Por quê? Porque Deus preparou um propósito Mas aquela pessoa não está inclusa lá Pegou? Toma pra alguém Diga Abre a mão Solta a mão E deixa aí Pra apressar por quê? É melhor deixar aí Quem não soma Do que perder o teu propósito Eu prefiro abrir mão Do que perder o propósito de Deus Na minha vida E aí? Vai continuar segurando? Vai continuar insistindo Naquilo que Deus está dizendo não? Se Deus falou que não é Deixa aí Se não é Deixa Sabe por quê? Porque quando eu estou segurando Quem não é Eu fico parado Porque eu não consigo ir pra lugar nenhum Mas quando eu deixo ir Eu começo a caminhar de novo Olha pra alguém E fala pra ele Talvez você está parado Porque tem alguém te segurando Fala pra ele Solta E vai viver o teu propósito Vai viver o teu propósito, irmão Esse foi o maior erro de Abraão Por quê? Porque Abraão agora Ele está querendo viver a promessa Mas quando ele vai viver a promessa Ele leva quem? Ló Cuidado com os lós que você está levando Porque tem ló que é igual mala Você tem que ficar carregando Mas aí? Já viajou de avião, pastor? Já viajou, pastora? Já viajou, pastor Marcos? Sabe o que a gente faz? Quando a gente chega cheio de bagagem Tem muita bagagem É aqui que você faz com as bagagens Faz o quê? Despacho Olha pra alguém e diga Se há bagagem Tá pesando demais Despacho Se for de Deus Ela vai aparecer só no destino final Porque tem mala que atrapalha a tua caminhada Mas se for de Deus Lá no final vai aparecer Pegou a visão? Aí se não for Como que fala? A palavra que ela Não, não é desvia A mala Extraviou Se não for de Deus Se não for de Deus A mala vai extraviar Tá? Aí você não fica com medo, não Não fica, não Tem mala que Deus vai permitir Extraviar na sua vida Pra você parar de ficar carregando Pegou? É, né, ló? É interessante, irmão Porque havia uma promessa De riquezas pra Abraão Sabe o que o senhor O senhor tá dizendo pra Abraão agora O senhor tá dizendo Abraão Eu vou te dar riqueza E eu vou inaltecer o teu nome Eu vou te fazer famoso É, tem gente que acha que crente Não pode ser famoso Mas claro que pode, irmão Se Jesus fosse dos dias de hoje Vamos dizer assim Ele ministrasse e tal Jesus seria famoso O senhor tá dizendo Que daria fama pra Abraão Nome pra Abraão Riquezas pra Abraão Só que, irmão Você precisa entender uma coisa Quando você quer colocar No teu barco Que ele não tem a mesma visão Que você Acontece igual Jonas No barco Quando ele vai fugir Todo mundo tava lá As pessoas não tinham nada a ver Quem desobedeceu Foi? Foi Jonas Só que todo mundo Sofreu tempestade Porque colocou Pessoa errada Dentro do barco Quando você anda Com pessoa errada Talvez você pega Problema que nem é teu Mas agora O mais interessante É porque o senhor Ele vai ficar Em silêncio Capítulo 13 O senhor Não vai falar Nada Com Abraão E Abraão Não tá entendendo Por quê? Porque agora A Bíblia diz que Abraão Miló Ambos eles Eram muito ricos Eles tinham muitas riquezas Muitos gatos Tinha terras Só que chegou Um momento Irmão Que a riqueza Tava aumentando Demais Os gatos Tavam aumentando Demais Que agora A Bíblia vai dizer Que os pastores Que cuidavam Dos gatos De Abraão Tá brigando Com os pastores Que cuidavam Dos gatos De Lua Então pensa Contenda É briga daqui É briga de lá Até que chegou O momento Que Abraão Ele tá dizendo Não, não Isso não pode acontecer Então Abraão Tá chegando agora Em Lua E tá dizendo Lua Os teus pastores Estão brigando Com os meus pastores Os teus pastores Estão brigando Com os meus pastores Lua Tu é meu sobrinho Isso não pode acontecer Lua Olha pra alguém Que tá do teu lado Fala pra ele Para de brigar É Os pastores De Lua Brigando com os pastores De Abraão Irmão Às vezes a gente Perde tempo A gente perde tempo Brigando com quem A gente ama Eu vou dar um exemplo Pra você Posso? Você tá no restaurante Você tá comendo Você tá lá no restaurante Comendo Tá você Sua família E Um casal de amigos Tá você Sua família E um casal De amigos Aí você tá comendo De repente O teu amigo Derruba O copo de suco De guaraná Tudo na mesa O que você vai falar pra ele? Poxa amiga Acontece Vamos chamar ali O garçom Né? Ele limpa Tudo bem Ok Agora e quando Um parente teu derruba? Nossa Meu Deus do céu Tem que prestar atenção Nossa Sempre faz isso É ou não é? É ou não é? Porque é mais fácil A gente querer brigar Com quem tá perto Com quem a gente conhece Então a gente acaba Brigando mais Com quem a gente ama Do que com a gente Do que com quem A gente nem conhece Olha pra alguém Que tá do teu lado E fala pra ele Só que quem não te conhece Não te ama Não te valoriza Não tá do teu lado Quando você precisa Fala então Para de brigar Com quem te ama Fala pra ele Faz outra coisa Trata A sua família Igual você trata Seus amigos Aí você vai ver a mudança Aí você vai ver a mudança Irmão Você não tá entendendo Que o plano do diabo É destruir as casas Você não tá entendendo Que o plano do diabo É destruir as famílias Então você já sabe Irmão Luta pela tua família Luta pelo teu casamento Luta pelo teu filho Luta Ah Vitória Ah Vitória Mas tá muito difícil Eu não vou aguentar mais Aguenta a pressão Meu filho Aguenta Lembra daquilo que Deus te chamou Lembra do propósito Que ele colocou No seu coração Às vezes eu coloco Propósito no coração Mas só porque é difícil Tá pensando em desistir Olha pra alguém Que tá do teu lado Diga antes Que Deus te dá o propósito Ele avisou a dificuldade Você aceitou porque quis Fala pra ele Então agora aguenta Fala aguenta Meu filho Não vai desistir Porque quem chamou Foi Deus Quem levantou Foi Deus Fala aguenta É Uh Sabe Abraão Ele vai dizer assim Olha Ló Os teus pastores Estão brigando Com os meus pastores E os meus pastores Estão brigando Com os teus pastores Faz o seguinte Ó Se você for pra direita Eu vou pra esquerda Eu vou pra direita Escolhe o lugar Que você quer Olha pra alguém Que tá do teu lado Fala pra ele Você quer conhecer alguém? Dá poder pra ele Dá oportunidade De escolha pra ele Você vai conhecer Vai Irmão Sabe o que o Ló Vai fazer agora? Ele vai olhar O lugar tão lindo Como as campinas Do Jordão Olha Abraão Vamos fazer o seguinte Eu vou pra lá Porque aparentemente Parece bonito Aparentemente Parece legal Então eu vou pra lá Irmão Deixa eu te falar uma coisa Nem tudo Que parece bom É de Deus Pra você Olha pra alguém Que tá do teu lado Fala pra ele Nem tudo Que parece bom É de Deus Pra tua vida As vezes a gente tem que discernir Porque a gente acha Que é porque é bom É a oportunidade de Deus Você sabe irmão Que o diabo Ele também te engana Oferecendo bandeja Então toma cuidado Abre os teus olhos E entenda Que a tua visão Vai decidir O destino que você vai chegar Quando eu abro a minha visão Eu chego mais longe Porque a pessoa sem visão Não chega a lugar nenhum Toma olha pra alguém Que tá do seu lado Nesse momento Fala pra ele Abre a visão Fala pra ele Abre a visão Porque nem tudo Que parece bom É de Deus pra você Então agora Os olhos de Ló Vai crescer irmão Ó Eu vou pro lugar bonito Eu vou pro lugar bom E Abraão Vai se lascar Mas sabe o que Que Abraão Tá dizendo Se Ló Que é ir Ele vai Mas eu vou permanecer No meu propósito Não, não, não Cutuca esse irmão Que tá do teu lado Não, não, não Cutuca mesmo Fala irmão Se Ló Que é ir Deixa ele ir Fala pra ele Só permaneça No teu propósito Fala pra ele Se Ló Que é ir Deixa ele ir Fala pra ele Só permaneça Você no seu propósito Fala pra ele Permaneça No teu propósito Se Ló Que é ir Deixa ele Mas eu vou Permanecer em Canaã Eu vou Permanecer em Canaã Eu vou Permanecer Em Canaã Porque eu sei A terra Que ele me prometeu Sabe irmão Não sei como é que você chegou aqui hoje Às vezes tá difícil demais pra você Porque às vezes irmão Você tem que tirar a força Da onde você não tem Às vezes você tem que lutar Quando você não tem forças Mais pra lutar E um dia perguntaram pra mim Vitória Você se acha uma pessoa forte? Um dia perguntaram pra mim Vitória Você é forte? E você sabe o que eu respondi? Pergunta o que? Eu respondi assim Será que eu sou forte? Quantas vezes eu tive Que tirar a força Da onde eu já não tinha mais Quantas vezes eu fui dormir chorando E acordei sorrindo Quantas vezes eu pensei em desistir Mas eu respirei fundo Eu disse eu vou continuar Quantas vezes Quando eu achei Que a minha força terminou Aí Deus olhou e falou assim Quando a tua força termina A minha força começa a agir Olha pra alguém Que ele não me entendeu Diga que quando a tua força termina A força de Deus Começa a agir Você pode até estar se sentindo fraco Mas a tua maior fraqueza É pra te deixar mais forte Olha pra alguém e diga A tua fraqueza Te deixa forte Sabe por quê? Porque não tem como O Senhor fortalecer Os que não estão Os que não estão fracos Se você está fraco Não tem problema Porque aí Jesus vai começar a agir A minha força Ela vem de Deus É por isso que eu sempre Permaneci Olha pra alguém que está do seu lado Fala pra ele Fala pra ele Mesmo fraco Continua Fala pra ele Não para não Fala pra ele Mesmo que seja difícil Fala pra ele Sabe por quê? Você pode se sentir fraco Você pode se sentir vulnerável Você pode sentir Que não vai conseguir mais Só que Jesus está dizendo Calma Porque a tua força Vem de cima E enquanto Deus For a minha força Eu posso me sentir fraca Mas quando eu tiver Caída Ele vai me levantar Quando eu tiver Vulnerável Ele vai dizer Calma Se você não conseguir andar Eu te pego no colo E eu te levo Você não entendeu? Olha pra alguém Fala pra ele Tá cansado demais? Fala O Senhor vai te pegar no colo E Ele vai te levar Você só não pode desistir No meio do caminho Lembra de tudo Que você passou Pra enxergar Onde você chegou Foi difícil Mas você resistiu Foi complicado Mas você não desistiu E olha você aqui Mesmo difícil Tá continuando A batalha é grande Mas está lutando Enquanto você luta A vitória Eu garanto O resto Eu faço Por você Então me entrega Pra mim Essa situação Você acha que eu não vi A dor do teu coração Mas eu sou do teu coração Meu filho É o som do teu coração Meu Deus do céu Dizendo pra você Eu não me esqueci Não Eu não me esqueci De você Enquanto você está chorando Aí agora O Senhor está dizendo Pode chorar Eu estou enxugando Cada lágrima sua Pode chorar Porque você não consegue Nem falar Mas com essas lágrimas Eu vou escrever um livro Com essas lágrimas Eu vou escrever uma história Com essas lágrimas Eu escrevo a tua história Jesus falou pra mim Tem pessoas que não estão entendendo Entrou aqui Não estão entendendo O porquê que Deus está em silêncio Tem pessoas que não estão entendendo O porquê que Deus se calou Mas o silêncio de Deus Também é resposta O silêncio de Deus Também é resposta Ele está dizendo Eu não me esqueci Eu estou em silêncio Porque eu estou trabalhando Eu estou em silêncio Porque eu estou agindo por você Isso vai passar Só confia Só descansa Presta atenção Hoje o Senhor está dizendo Por mais difícil que seja Escolha e vive o meu propósito Sabe por quê? Porque talvez agora Pode até te machucar Mas lá na frente Você vai dizer Valeu a pena Talvez agora Você não está entendendo Mas lá na frente Você vai dizer Ainda bem que eu resisti Ainda bem que eu aguentei Ainda bem que eu escolhi Continuar Ainda bem Hoje o Senhor está dizendo Para você O meu silêncio Também é resposta Agora Alô irmão Ele vai para as campinas Do Jordão Ele vai para lá Agora se torna o que? Escravo Ele vai para lá Ele viu uma escravidão Tão grande Mas tão grande Por quê? Porque ele foi naquilo Que ele viu Eu vou dar um exemplo Aqui para você Eu me lembro das vezes Que quando a gente Não tinha muita condição Financeira E aí meu pai Tinha que ir no mercado E às vezes ele me deixava Lá na minha avó Para mim não ir Porque se eu fosse Eu ia querer ver as coisas Um chocolate Que seja Eu ia pedir para ele Só que se eu não fosse E eu ficasse em casa Eu não ia pedir Porque eu não estou Eu não estou Eu não estou vendo É a mesma coisa Quando eu olho Para algo Eu quero Então quando o Ló Olhou para as campinas Ele falou Opa É para lá que eu vou Mas irmão Não confia no que você vê Até sal parece açúcar Meu filho Olha para alguém Que está do teu lado Em nome de Jesus Fala para ele Para de confiar No que você vê Eu vou dizer de novo Você não me entendeu Oh Para de confiar Em tudo que você vê Irmão Até sal parece açúcar Você está entendendo? Às vezes você confia demais Naquilo que você vê Mas na verdade Por fora é uma coisa E por dentro é Outra É Tem tanta gente aí Irmão Que por fora é todo Bonitinho Todo elegante Mas por dentro É podre Por dentro Tem mais nada Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero saber Eu não quero saber do teu exterior Eu conheço aqui Onde ninguém vê Eu vejo Onde ninguém conhece Eu conheço Onde ninguém talvez alcança Eu alcanço Então o que eu quero dizer Para você agora É Pare de enxergar Com os olhos naturais Quem tem visão espiritual Tem discernimento Quem tem visão espiritual Sabe em quem confiar Sabe onde abrir a boca Para falar Sabe a hora de falar E também sabe a hora De se calar Quem tem direção de Deus Ele não confia em tudo Que ele vê Ele só confia Daquilo que Deus direciona Olha para alguém Que está do teu lado E fala E aí Você vai ver com os olhos naturais Ou você vai começar A abrir os olhos espirituais Aqui hoje Fala para ele E aí Campinas do Jordão Ou Canaã E aí Vai abrir mão do projeto Vai abrir mão do propósito Ou vai viver a promessa Fala para ele E aí Escolha a sua Escolha a sua Ló Ele tinha oportunidade De escolha Se Ló realmente Fosse de Deus Para andar com Abraão Sabe o que ele ia falar Meu tio Vamos escolher Outros pastores Não, eu não quero Sair do teu lado Meu tio Eu quero ficar com você Meu tio Deus tem um propósito Com a gente Meu tio Eu não vou me afastar Sabe por quê? Porque quem é de Deus Irmão Independente da situação Ele fica Quem é de Deus Independente da situação Ele fica Agora quem é Ló Qualquer dificuldade Qualquer oportunidade De escolha Ele fala tchau Olha para alguém Que está do teu lado Diga quando alguém quiser ir Qual é o segredo? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Se não está com você No propósito Vai viver o teu propósito Sozinho Na primeira oportunidade Ló escolheu Se afastar Só que sabe o que Abraão Está dizendo? Eu sei onde Deus Me colocou E eu não vou sair Enquanto ele Não mandar eu sair Eu sei onde Deus Me colocou Ló pode até Escolher Para lá Não, não, não Mas se Deus Me colocou Eu não vou sair daqui Eu vou obedecer É melhor obedecer Do que sacrificar É melhor obedecer Do que sacrificar Olha para alguém Que está do teu lado Fala a partir de agora Deus Vai começar A tirar os lós Diga Deus Vai começar A tirar quem não for Para ficar Fala para ele Mas não tem problema Pega na mão de alguém Pega na mão de alguém Fala quem for para ficar Vai ficar Quem for de Deus Vai viver um propósito Com você Mas se não for Deixa aí Porque Deus manda Quem é para ser Deixa eu dizer uma coisa Às vezes É melhor você estar sozinho Do que você estar o que? Então meu filho Se teu foco é o Senhor Deixa que o resto ele acrescenta na sua vida Hoje o Senhor Ele está dizendo A tua decisão Vai decidir o teu destino A tua visão Vai decidir onde você vai chegar Às vezes irmão A gente quer tanto que Deus faça algo Mas não tem como Eu vou dar um exemplo Não tem como o Senhor realizar o sonho De quem não é sonhador Pegou? Não tem como Deus fazer Deus te colocar no lugar Que você quer chegar Se você não sabe onde você quer chegar Primeiro Você fala Deus eu quero chegar em tal lugar Depois ele te leva lá Então olha para alguém que está do teu lado Fala a partir de agora Fala para ele Determina Fala para ele Tenha determinação Tenha foco Determina Você vai chegar lá Mas para chegar depende de você Para chegar lá depende de você Da tua coragem Da tua força Da tua perseverança Irmão você sabe porque o diabo tenta te parar tanto? Sabe? Às vezes você olha e fala Deus Por que o diabo luta tanto contra a minha vida? Sabe por que? Porque mesmo com o diabo se levantando Você continua Sabe por que o diabo tem tanta raiva de você? Porque mesmo difícil Mesmo ele tentando de todas as formas Sabe o que você faz? Você continua Tá difícil mas eu vou continuar Tá difícil mas eu vou continuar Tá difícil mas o diabo não vai me parar Por que? Porque o meu propósito é maior do que o levante do inimigo O meu propósito é maior do que o levante do inimigo Então o que eu quero dizer pra você nessa noite é Eu não sei o que você tá passando Eu não sei como é que você entrou aqui Talvez você vai precisar abrir mão de algo Talvez você vai precisar abrir mão de algo Pra viver o extraordinário Mas hoje o Senhor tá dizendo pra você Faça o que é necessário Eu tô permitindo essa situação Não é porque eu quero ir mal Mas é porque eu tenho o melhor pra você O melhor de Deus está por vir na tua vida Mas só tem como Ele fazer Quando você tomar uma atitude Quando você fazer o teu papel Você quer que Deus realize o teu sonho Então comece a sonhar Volte a sonhar Volte a acreditar de novo Volte a sonhar de novo Vai acontecer Vai dar certo Mas depende de você Depende das suas escolhas Hoje Deus tá dizendo pra você Eu vou fazer o extraordinário acontecer na sua vida Quantos acreditam nisso? Então eu quero que você nesse momento Pega na mão de alguém E como boca de Deus Eu quero que você diga pra essa pessoa A partir de hoje Diga pra ele A partir de hoje Deus Vai abrir a tua visão Diga a partir de hoje Deus Vai fazer Você viver O extraordinário Diga pra ele Mas só vive O extraordinário Quem permanece No propósito Quem permanece No propósito Quantos estão preparados Pra viver Esse extraordinário Aqui hoje? Quantos estão preparados Pra viver Esse extraordinário Aqui hoje? Se coloque de pé Só você que tá preparado Pra viver Esse extraordinário Só você hoje Que vai dizendo Deus Ó Eu Pode vir os lós Pra querer mudar A minha visão Pode vir os lós Pra querer me abandonar Pode vir os lós Pra esquecer da promessa Mas eu vou permanecer Em Canaã Eu vou permanecer Em Canaã Eu vou permanecer Em Canaã Olha pra alguém Que tá do teu lado Diga permaneça Em Canaã Fala pra ele Permaneça Em Canaã Uh Sabe o que Que eu acho interessante? É porque No próximo capítulo Ó Ló vai Mas sabe Quem te socorre Ló? Sabe Quem te socorre Ló? Quem? Quem? Você vai ajudar Quem te abandonou Você Não, não, não Vou dizer de novo Irmão Talvez você tá aqui Ai Mas o fulano Foi embora Fica tranquilo Um dia ele vai precisar De você E não vira as costas Pra ele Não seja como ele Ajude ele Socorre ele Ensina uma lição Pra ele Sabe o que você vai fazer? Eu vim aqui Pra mostrar Que eu não sou igual você Uh Eu tô entendendo Jesus Jesus vai te levantar Hoje Jesus ele vai te levantar Aqui hoje Uh Permaneça na promessa Irmão Eu não sei como é que você chegou aqui hoje Mas eu quero falar uma coisa pra você Jesus ele não te trouxe aqui Pra vir em mais um evento Ele não te trouxe aqui pra vir em só mais um culto Não Ele te trouxe aqui porque ele tá dizendo pra você Eu quero mudar o cenário da tua história Eu quero mudar o cenário da tua história Só que irmão Só tem como Jesus mudar Quando você dá liberdade pra que ele entre Eu quero dizer pra você Eu sei que aqui no nosso meio hoje Talvez tem várias pessoas 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 que talvez não são crentes Pessoas que talvez é de outro credo religioso Pessoas que talvez tá afastado E sabe o que eu quero dizer pra você? Eu não vim aqui pra te julgar Eu não vim aqui pra te apontar Eu não vim aqui pra dizer Ah, porque se você tiver com essa roupa Você vai pro inferno Ah, porque se você tiver com esse piercing Porque se você tiver com essa tatuagem Porque se você for homossexual Você vai pro inferno Não, eu vim aqui pra dizer Jesus ele quer te abraçar do jeito que você está Jesus ele quer te abraçar Jesus não veio pra julgar Ele veio pra abraçar Cristo é um amor Cristo é o amor Sabe por que? Tem muita gente morrendo nos dias de hoje Falta de amor Falta de amor Mas hoje o Senhor tá dizendo Filho Me deixa te abraçar Me deixa te dar paternidade Que você precisa Tem gente que entrou aqui Talvez foi abandonado Talvez foi deixado Talvez Aonde foi parar Hein? Aqueles amigos que bateu nas tuas costas E falou pra você Ó, você pode contar comigo Cadê? Talvez até tua própria família te rejeitou Mas sabe o que eu quero dizer? Jesus hoje tá aqui de braços abertos Pra te abraçar Deixa eu te fazer uma pergunta Irmão Quando você tá doente É você que vai até o hospital Ou é o hospital que vem até a gente? É a gente que? É a gente que? Porque a gente tem duas escolhas Ou a gente vai Começa a tomar os medicamentos Começa a pegar receita médica direitinho Pra melhorar Ou a gente continua Doente É a mesma coisa com Jesus Jesus tem tudo que você precisa Mas ele não vai até você Ele vai esperar você Até ele Jesus não é invasivo Ele só entra Quando nós permitimos a entrada Talvez você entrou aqui Irmão E ainda não entregou a vida Pra Jesus Mas sabe o que eu quero dizer pra você? Hoje Jesus ele quer Apagar o teu nome do livro da morte Ele quer escrever o teu nome no livro da vida Ele tá te convidando hoje Pra você parar de existir E começar a viver de verdade Já não vivo mais eu Por quê? Porque Cristo vive em mim Ah Vitória Mas eu não aguento mais essa vida que eu tô vivendo Eu não aguento mais essa mesmice de vida Essa vida monótona Jesus tá dizendo Me deixa entrar Talvez você tá procurando aí ó Preencher esse vazio Já procurou preencher na balada Mas a balada não preencheu Procurou preencher na bebida Mas a bebida não preencheu Procurou em amizades e relacionamentos Não preencheu Procurou no dinheiro O dinheiro também não preencheu Sabe por quê? Porque esse vazio Ele é exatamente do tamanho de Cristo Só ele pode preencher esse vazio E ele tá dizendo Eu quero te abraçar hoje Eu quero preencher esse vazio Eu quero trazer a paz que você precisa Eu quero trazer a felicidade que você precisa Você vai começar a se sentir amado 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 Então aonde está você hoje? Talvez você que entrou aqui Ouviu a palavra E eu sei que a palavra não volta vazia Hoje você tá dizendo Deus eu quero permanecer no propósito Eu quero permanecer em Canaã Onde está você hoje? Que ainda não entregou a tua vida pra Jesus E hoje quer aceitar Jesus como teu único e suficiente salvador da tua vida Vitória Eu quero entregar minha vida pro Pai Eu quero aceitar Jesus Sabe por quê, Vitória? Porque eu quero vida nova Eu quero vida nova Depende de você Só tem como Deus fazer a parte dEle quando você faz a sua Aonde está a primeira alma hoje? Vitória, eu quero sentir esse abraço de Pai Vitória, eu quero entregar minha vida pra Ele Irmão, a escolha é sua Decisões decidem destinos Então aonde está você que vai vir hoje? Aonde pode vir minha filha? Já temos a primeira vindo ali E a segunda também E a terceira também Eu sei que tem mais Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Ele tá dizendo Filho, vem pros meus braços Eu não quero te julgar Eu quero te abraçar Cadê você que vai receber esse abraço hoje? Tem mais? Duas? Três? Tem mais três pessoas? Filho Abandará, abasubiandará Você pode até virar as costas Mas Ele está dizendo Eu estou aqui Eu sei que tem mais Cadê você? Cadê você? Hoje Jesus está te dando uma oportunidade De vida Porque o que o mundo oferece pra você é passageiro Mas hoje Deus tem vida eterna pra você Então aonde está você? Mais uma chegou? Oh, valeuia Já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete vidas Tem mais um? Oito Cadê você? Jesus está dizendo Filho, eu estou aqui Mas eu estou esperando você vir Ah, Vitória, mas eu já fiz tanta besteira na minha vida Vitória, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida Será que Ele vai me perdoar? Vitória, você não tem ideia do que eu já fiz Do que eu faço Jesus, Ele não quer saber o que você faz O que você fez, o que você é Ele está dizendo Filho Eu estou aqui pra te abraçar do jeito que você está Vinde a mim Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados Porque eu vos aliviarei Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Tem mais uma vida Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Pode vir mais pra frente assim As almas Pra que caiba todo mundo Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Continua a mesma sequência de notas, por favor Talvez você não tava aqui se sentindo tão sozinho Não importa o que você fez Mas hoje Jesus está dizendo Filho, eu estou aqui Filho, eu estou aqui Eu quero te abraçar Eu quero cuidar de você Algumas vezes você caiu Jesus está dizendo Vem No momento muito difícil da minha vida Quando eu tava me sentindo só assim Irmão, porque ao mesmo tempo que você tá aí Cercado por uma multidão de pessoas Você se sente sozinho E naquele momento o Espírito Santo Ele começou a falar comigo E quando eu tava me sentindo sozinha Sabe aquele momento que parece que tá tudo dando errado? Sabe? Quando eu tava na minha cama chorando O Espírito Santo começou a falar comigo E ele dizia assim Filha Eu sempre estive lá quando ninguém te viu Eu sempre estive lá quando você não sorriu E só chorava Mas eu estava lá Eu tava lá e eu vi a porta trancada Você no canto chorando de madrugada Eu vi E eu estava lá Escuta Doeu tanto, falta de esperança Você chorava, feito uma criança Eu vi Eu vi Quem sabe agora é comigo A lágrima caindo, mas deixa eu enxugar Está se lamentando, mas eu vou te ajudar Se se sentir sozinho, me deixa eu te abraçar Se pensar em desistir Lembrar que eu sempre estive lá 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 quando ninguém te viu Eu sempre estive lá quando você não sorriu E só chorava Mas ele estava lá Eu tava lá Eu vi a porta trancada Você no canto Chorando de madrugada Mas eu vi, meu filho E eu estava lá Doeu tanto, faltava esperança Você chorava Eu vi Eu vi Eu vi Ele diz assim, ó E eu vi Eu vi E eu estava lá E eu estava lá Lembrar que eu estou aqui Ele está dizendo Eu estou aqui, filho Eu estou aqui para cuidar de você Talvez você entrou aqui afastado Ah, Vitória Por alguns motivos eu me afastei Eu não quero saber o motivo que você se afastou Eu só quero te dar um conselho Volte para Jesus antes que Ele volte Ele está te esperando Ele tem tanta saudade de você Mesmo que você vire as costas para Ele Ele está dizendo Eu estou aqui Está doendo, mas eu estou aqui Está difícil, mas eu estou aqui Eu não te abandono, filho Aqui quando estiver doendo Aqui quando estiver sofrendo Aqui quando estiver chorando Filho, eu não te abandono Aqui quando estiver doendo Aqui quando estiver tem mais um chegando Oh, filho Filho, eu não te abandono Mais uma vindo ali Aqui quando estiver doendo Aqui quando estiver sofrendo Aqui quando estiver chorando Filho, eu não Eu não te abandono, não Cadê você? Cadê você que quer voltar para Jesus hoje? Cadê você que quer retomar aquela aliança? Tem mais um chegando Vem, para de perder tempo Você vai fugir até quando? Você vai ficar correndo até quando? Vem 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 Eu quero nascer do teu Espírito Eu quero matar minha carne Diga Fazer Fazer tua vontade Deus Meu Espírito Que a minha vida seja Tua vida Você pode declarar? Diga Eu quero nascer Do teu Espírito Sim, eu quero Deus Eu quero matar minha carne Fazer tua vontade Vontade Do teu Espírito Que a minha vida Seja 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 tua vida Jesus Mais uma vez Meio forte Meio forte Diga Eu quero Fazer teu Espírito Eu quero Eu quero matar minha carne E fazer tua vontade Deus Fazer tua vontade Do teu Espírito E que a minha vida Seja tua vida Jesus Uh! Tem mais alguém? Cadê você? Jesus tá te esperando De braços abertos nessa noite Olha O horário tá indo embora Eu preciso passar o microfone Mas eu quero te dizer Jesus tá te esperando Eu vou contar até três Por que eu não vou aqui Ficar insistindo, insistindo Não é por força Nem por violência, irmão Não é por força Nem por violência Então eu vou te dar Três segundos Pra você tomar A melhor decisão Da tua vida Depende de você Se chegar no três Eu não vou insistir mais Teu coração Talvez tá até acelerado Você tá dizendo Eu vou Mas devemos Pensamentos de medo Insegurança Cadê você? Eu conto um Sai do seu lugar E vem correndo Tem mais uma vida Eu sei que tem mais Onde está você? Tem mais outra Tem mais outra Vindo ali Mais uma Vem logo, meu filho Vem, filho amado Vem em meus braços Descansa Diga vem, 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 vem Vem, filho amado Vem, filho amado Vem, filho amado Descansa Vem, 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 vem Tem mais alguém? Dois e meio Aproveita, irmão Tem oportunidade que se a gente não abraça A gente perde Tem mais alguém? Cadê você que quer voltar pra Jesus? Quer aceitar Jesus? Mais uma vindo, mais uma Dois e oitenta Cadê você? Vem? Vem Como está Vem, filho Dois e noventa Se chegar no treza, não me insisto mais Tem mais alguém? Cadê você? A última vez que eu pergunto Tem mais alguém que quer vir? Não tem? Três Olha quantas almas aqui hoje Pode ter tudo, irmão Mas se não tiver salvação de vidas Não adianta de nada Olha quantas vidas aqui Jesus ama vocês É a melhor decisão que vocês tomam Levanta a mão Todas as almas hoje que estão aqui na frente De que vai aceitar, que vai voltar Levante as mãos Vamos contar? Vamos contar quantas vidas? Uma, duas, três Vocês também? Não? Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Uma Vinte e duas Vinte e três Vinte e quatro Vinte e quatro ali, né? Vinte e quatro Agora aqui Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Trinta e uma Trinta e duas Trinta e três Trinta e quatro Trinta e quatro Isso Trinta e quatro Almas pra Jesus Aqui no altar Levante as suas mãos E diga Vem, filho amado Vem Como estás Você pode declarar Vem, hein, meus braços Descansar Vem, filho amado Vem, hein, meus braços Descansar Jesus ama Jesus ama vocês Jesus ama vocês O céu está em festa Se o céu faz festa Pastor Alexandre Quando uma alma Aceita Jesus Imagina com trinta e quatro Vidas Jesus ama vocês Amém? Olhem todos aqui pra mim Queridos Ó, gente Deixa eu dizer uma coisa Pra vocês Eu quero fazer uma oração Eu vou fazer uma oração Em geral Pra todos vocês E logo em seguida Eu vou passar Pro pastor Eu vou pedir que ele Faça a oração Em específico Pelas almas que estão aqui Amém? Eu vou fazer uma oração Mas antes dessa oração Deixa eu fazer Algo aqui Queridos Quem me acompanha Irmãos Sabe Que eu amo Dar atenção Pra todo mundo Amo tirar foto Com todo mundo Tá Só que porém Irmãos Saindo daqui A gente tem viagem Tá bom A gente vai pegar a estrada Então eu quero pedir Pra que vocês orem Por nós Em nome de Jesus Tá E ainda Eu vou jantar Depois que eu for jantar A gente está partindo Tá bom Então o que eu vou fazer Eu vou tirar aqui Uns dez Quinze minutinhos Pra mim ficar aqui Pra mim tirar foto Com os irmãos Que vocês sabem que Eu amo Isso é da vitória Essa vitória Não fazer nem dez minutos disso Não tem como Então o que eu vou fazer Irmãos Eu vou vir aqui na frente Os irmãos se quiserem Vir pra tirar foto Traz o seu celular Tá E hoje eu vou pedir Pra que você deixe Na câmera aberta Na selfie E a gente vai fazer O momento da selfie dois Tá bom Aí você vai vir Eu vou pegar o seu celular aqui E a gente vai bater Aquela selfie top Você posta lá E me marca no seu Instagram Fechou Tá bom Assim a gente consegue Ser mais rápidos Eu consigo tirar foto Com o máximo de pessoas Que eu conseguir Amém queridos Glória a Deus Amém Então coloque a mão Sobre o seu coração Neste momento Feche os seus olhos Que eu vou orar Logo em seguida Eu vou passar Pra orar pelas vidas Que estão aqui Em nome de Jesus Pai Muito obrigado Por esse momento Na tua presença Nós queremos te agradecer Obrigado meu Deus Porque o Senhor Porque o Senhor é fiel E até que o Senhor Tem nos ajudado Eu te glorifico Toda honra E toda glória É pra ti Em nome de Jesus Pai Eu quero apresentar Essas vidas Que essas pessoas Após o término Desse culto Elas possam voltar Pra suas casas Cheias da tua presença Em nome do Senhor Jesus Essas pessoas Vão testemunhar Os milagres Que o Senhor irá fazer Em nome de Jesus Deja uma benção Sem medida Sobre nós Eu quero te agradecer E eu sei pai Que a tua palavra Não volta vazia Em nome de Jesus Você pode dizer amém? Amém Aplauda o nome do Senhor Nesta noite Obrigado Vocês que estão aqui na frente Coloca a mão sobre o seu coração Fala assim Senhor Jesus Eu peço perdão Por todos os meus pecados E eu te recebo Como meu único E suficiente Salvador Você que está reconciliando Fala assim Senhor Jesus Eu renovo minha aliança contigo Limpa as minhas vestes Agora todos falam assim Escreve meu nome No livro da vida E que o poder das trevas Caia por terra agora Da minha vida Em nome de Jesus Amém O Senhor está me revelando Que pessoas estão Escravas de demônios Não dá para fazer algo Muito forte Mas a gente Deus está me dando uma direção Né? Porque as vezes a gente quer orar Específico para cada um Que está oprimido por demônios Então você vai fazer assim Todos Todos Vai fazer assim Olha para as suas mãos Todos Fala assim Nas minhas mãos Está o sangue Que Satanás Não suporta Se houver Se houver Algum mal Na minha vida Pelo poder Do sangue de Jesus Vai ter que sair Você põe as duas mãos Sobre a cabeça E você vai falar Três vezes Quando eu falar Sai, tá? Em nome de Jesus Sai 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 Está liberto Em nome De Jesus Amém Deus Abençoe Missionário Vitória Apóstolo Amém Glória a Deus Nós temos uma cantina Abençoada Tem o que? Pastel, irmãos? Ou glória? Pastel Tem refri Tem uma fogueira ali Amém Vamos agradecer a Deus Levanta bem alto Sua mão Que Deus Te abençoe E te guarde Resplandeça O seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti Que o amor de Deus A graça do Senhor Jesus É a doce consolação Do Espírito Santo Esteja sobre todos Eu profetizo Um novo tempo Na tua vida Uma semana De bênçãos De vitórias E realizações Em nome de Jesus Amém A mensagem de hoje Foi gravada Está ao vivo Você vai lá E se inscreve no canal Do Espaço ICB E compartilha Amém Em nome de Jesus Deus abençoe Amém 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 Obrigado.